Ei, Flavie! O que aconteceu? Nossa! Seu combustível está vazando! Você se lembra de ter batido em algum lugar? Não? Não se preocupe! Fique aqui, Flavie! Tom, o caminhão de reboque, pode facilmente resolver seus problemas! Ei, Tom! Tom, está me ouvindo? Tom, Tom! Ah, graças a Deus! Finalmente! Acho que seu dia vai ficar bem ocupado agora! Flavie, o caminhão, precisa da sua ajuda! Venha, vamos lá! Por aqui, Tom! O Tom veio para te socorrer, Flavie! Hora de levar o Flavie para a garagem! É! Parece que vai ter bastante trabalho, Tom! Precisamos consertar o Flavie rapidamente, antes que vaze todo o combustível, Tom! Uhum! Bom trabalho, Tom! Bom trabalho, Tom! Continue! E chegamos à garagem agora! Tom, eu acho que você precisa voltar a ficar em forma! Perfeito! Então, o que você acha, Tom? Perfeito! Sim! O tanque de combustível do Flavie precisa ser consertado! Sim! Isso, Tom! Tem um furo que tem que ser tampado! É daí que o combustível está pingando! Então, o que vamos fazer agora, Tom? Sim! Soldar parece ser uma ótima ideia! Cuidado, Flavie! Pode ficar um pouco quente! Belo trabalho, Tom! Flavie, você está muito bem agora! Esse reboque parece velho e bem danificado! O que acha, Tom? Bom trabalho, Tom! Perfeito! Vamos trocá-lo! Flavie, você está ganhando um novo reboque! Animado? Nossa! Encontramos um! Mas esse é maior do que o último reboque dele! Ah, não! Como é que vamos consertar isso, Tom? Ah, não! Entendi! Você vai colocar mais pneus! É uma ideia brilhante, Tom! Muito bem! Perfeito! Agora você está pronto para transportar coisas ainda maiores! Eu acho que estamos prontos! O que você acha, Flavie? Ótimo! Ah, não! Poderíamos ter nos esquecido facilmente disso! Sim, você está certo! Vamos também arrumar alguns faróis novos para o Flavie! Esse serve, Tom? Ah, tudo bem! E esse, servem? Ótimo! Encontramos dois que vão servir perfeitamente no Flavie! Teste os Flavie! Vamos ver se eles funcionam bem! Belo trabalho, Tom! Tchau, Flavie! A gente se vê! Tchau, Tom! Até logo! Tom, o caminhão de reboque! Tom, o caminhão de reboque! Olá, Tom! Vai para a garagem e deixar as crianças brincando aí? Uhum, uhum! 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 Você precisa se acalmar um pouco, pequeno Tom! Ou vai se machucar! Não brinca muito perto do gira-gira! Uhum! 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 Jogar bola é sempre divertido e é um bom exercício físico! Cabo de guerra! Que legal! Uhum! 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 Lembre-se do que seu pai disse sobre brincar muito perto do gira-gira! Uhum! 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 Ah, não! Você está bem? Uhum! Fica aí, pequeno Tom! Vamos chamar o seu pai! Tom? O pequeno Tom sofreu um acidente! Uhum! Uhum! Ele está bem, mas precisa de conserto! Vamos! Uhum! 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 Por onde começamos, Tom? Por onde já vai? Esse pneu está quase caindo! Uhum! Uhum! Primeiro, remova os parafusos! Uhum! Uhum! Agora, tira o pneu! Agora, é só colocar um pneu novo nele! Perfeito! Parece bem danificado, Tom! Vai ter que substituir o para-choque inteiro! Nossa! Que grande seleção de para-choques, Tom! Vamos lá! Você está pronto, pequeno Tom! E já teve emoção suficiente por um dia! Você e a pequena Amber vão direto para casa agora, certo, Tom? Tchau, pessoal! Até a próxima! Hum! Hum, acho que a folha de um pinheiro ficou presa aí! Provavelmente tem uma seiva pegajosa segurando-a no fundo da lata, Gary! Ah, que galho chato! Nossa! Isso não foi nada bom! Acho que você danificou um dos seus braços, Gary! É melhor chamarmos o Tom! Bom dia, Tom! Olá, pequeno Tom! O Gary sofreu um dano em um dos seus braços mecânicos! Vocês podem nos ajudar? Legal! Ele está lá na rua principal! Vamos! Hum, hum! Hum, hum! Chegamos! Chegamos! Foi um baita estrago no dente do braço do Gary, Tom! Como você vai consertar isso? Você acha que consegue, Tom? Uhum! 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 Por que você demorou tanto, pequeno Tom? Uhum! Hum... Você parece estar fazendo algo aí! Uhum! Oh, mas a dor! Não tá acontecendo nada, Tom Esse metal provavelmente é muito grosso pra essa ferramenta Valeu a tentativa, pelo menos O que vai fazer agora? Nossa! Você tá ganhando um novo braço mecânico, Gary Testa ele, Gary Perfeito! Você ficou bom como novo Obrigado por consertar o Gary hoje, Tom E pensar que todo esse dano foi causado por causa de um galho de árvore Mas você sabe como Gary gosta de deixar tudo perfeitamente limpo e arrumado, né? Ah, espera um pouco, Gary O pequeno Tom tem algo aí pra você O pequeno Tom conseguiu tirar o galho da lata de lixo pra você Então, não precisa mais se preocupar com isso Isso foi muito legal da sua parte, pequeno Tom Tchau, pessoal! Até a próxima! Oi, Francis! Parece que você tem um dia agitado pela frente Ei, Francis! Você está bem? Nossa! Isso poderia ter sido perigoso Não se preocupe, Francis Podemos fazer com que você seja consertado É só esperar aqui Eu vou chamar o Tom, o caminhão de reboque Ele pode ajudá-lo Ei, Tom! Você vai voltar pra garagem? Ei, escute, Tom! Acho que é melhor você voltar Francis, a empilhadeira está com problemas Ele precisa da sua ajuda Obrigado, Tom! Você é realmente muito bom! Venha, vamos ajudar o Francis Mas onde está o Francis? Ah, Tom! Olha lá! O Francis está esperando por nós Opa! Tom, cuidado! Ei, Francis! O Tom já está aqui para ajudá-lo Para a garagem, todos! Vamos começar! Então, por onde começamos, Tom? Por favor! Hum! Bem, o garfo está torto e isso é perigoso Você está certo! Vamos trocar o garfo Esse serve, Tom? Sim? Perfeito! Hora de se livrar do antigo garfo E colocar o novo Está pronto! Você está ótimo, Francis! Olha, Tom! Vamos precisar dar um jeito nessa pintura E aí, Tom? Tom, será que essa serve? Uhum! Uhum! Hora de uma nova camada de tinta Grande trabalho, Tom! Uhum! Você parece muito melhor agora, Francis! Uhum! Nossa! Nós temos mais um trabalho para fazer, Tom! Uhum! Sim! Nós precisamos consertar a luz do pisca-alerta Essa serve? Uhum! Não? Ok! E essa? Uhum! Uhum! Não? E essa? Uhum! Uhum! Perfeito! Bom trabalho, Tom! Tudo parece perfeito agora! Divirta-se, Francis! Tchau! Tchau, Tom! Te vejo mais tarde! Tchau! Tchau, 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 Tchau!